Olha, eu vou te falar, viu? Eu queria que você, você, qualquer um tirasse carro primeiro. Mas esse casal é insuportável, não dá pra aguentar. Simoni já demonstrou anteriormente que não é lá muito fã do casal Laura Keller e Jorge no Power Couple da Record. E se a briga já era acirrada antes, imagina agora que eles estão na final. De um lado, o casal formado pela cantora e Patrick. Do outro, a dupla mais polêmica da atração, Laura, aliás, foi até pedida em casamento pelo parceiro durante a última prova. A grande final será exibida na próxima terça-feira, dia 21. Aliás, qual que é o cheiro do amor? Você descobriu enquanto estava na banda? Ah, então. Eu estou até hoje procurando. Há um ano, Aline Rosa não soube responder a pergunta de Danilo Gentili durante o De Noite. Mas a cantora, digamos, descobriu tempos depois. Porém, não foi bem o cheiro do amor, não. A gata participou do bate-volta da band na última terça-feira e revelou que já bebeu o próprio xixi. Por engano, é claro. A artista disse que tinha o costume de usar um copinho para se aliviar atrás do palco durante seus shows. Num belo dia, muito cansada, resolveu tomar um pouco de energético. Não percebeu o que tinha no copo e mandou para dentro. E tem mais, viu? A famosa lembrou ainda que já aconteceu de beberem por engano. Abre aspas. Acharam que era uísque. Colocaram energético, gelo e a pessoa bebeu. Fecha aspas. Cada uma... Não põe roupa agora. Ninguém é obrigado a te ver um velho, nojento, fedido de cueca. Laércio deve ter saudade dessa época. As brigas com Ana Paula no Big Brother Brasil 16 devem ser hoje os menores problemas do veterano. Investigado por estupro de vulnerável, o ex-participante do reality da Globo foi transferido para a casa de custódia de Curitiba e divide-se-la com outros cinco presos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, nada de visitas. Apenas do advogado do rapaz. Que fase! Provavelmente os fãs, principalmente os mais jovens, não se lembram de Xuxa como modelo. Na última terça-feira, a apresentadora voltou ao passado e relembrou os tempos de passarela. A loira desfilou no evento de lançamento do Rio Moda Rio. Com look inusitado e rebelde, a artista usou uma peruca daquelas e um corpete transparente que exibiu um pouquinho de seus atributos. A eterna rainha dos baixinhos mostrou que ainda está com tudo.